Toda vez que entra a primavera, algumas pessoas sentem os olhos coçarem, lacrimejar e ficar vermelhos. Sinais característicos da conjuntivite. Mas se você tem esses sintomas anualmente, nesta época do ano, pode ser conjuntivite alérgica. Quem tem controle, mas o tratamento é diferente da conjuntivite causada pelo vírus. A estação das flores e também das alergias. Quem sofre com respostas imunes do organismo quando começa a primavera, sabe bem como o pólen de flores no ar e a poeira remanescente do período de seca pode atacar o organismo. Mas uma alergia pouco conhecida nesta época do ano não está na pele ou nas vias nasais, mas nos olhos, as alergias oculares ou conjuntivites alérgicas. A alergia no olho é a inflamação da superfície ocular. Ela é uma doença crônica que acomete muitas pessoas. É o mesmo caso da alergia na pele, a rinite alérgica, só que nesse caso o órgão atingido foi o olho. A conjuntivite alérgica tem sintomas semelhantes aos da conjuntivite viral. Não é contagiosa e a coceira nos olhos é o sintoma que mais prevalece. No caso da conjuntivite alérgica, o que predomina é a coceira. No caso da viral, a gente vê secreção, ardência, mas é tudo muito interligado, por isso que é importante a avaliação de um médico oftalmologista. Ainda segundo a médica oftalmologista, se um paciente desenvolve a conjuntivite alérgica, a possibilidade de ter o mesmo problema em outros anos é grande. Existe essa possibilidade, sim, mas se ela fizer o tratamento certinho, que é um colírio antialérgico de uso contínuo, a chance dela ter uma conjuntivite mais fraca, mais branda no ano seguinte é maior, então ela pode ter uma conjuntivite com sintomas menores e crises mais espaçadas. E aí E aí